E aí galera, aqui é o Marinal Bom, estou aqui trazendo mais Mais ataques, dessa vez eu encontrei Um conteúdo CV10 bom, eu estava com muita dificuldade Então, meio que pra Tentar atender O maior número de pessoas, embora grande parte Do meu público seja CV9 Também não posso negligenciar E meio que, ah, eu só vou postar CV9 Porque dá mais vívido ou dá mais like Eu vou tentar Atender a maior quantidade de pessoas Quem é CV10 Já pode se identificar O maior problema que eu estou tendo com relação a CV10 Que quando eu vejo um ataque em CV10 90% das vezes é um CV11 Fechando CV10 Quase sempre é um CV11 fechando CV10 Algumas vezes tem CV10 fechando CV10 Só que é um CV10 muito recente Por exemplo, Inferno, level 1 É basicamente um CV9 Ou é um layout extremamente lixo É um layout totalmente desorganizado Sem nenhum tipo de noção Então eu estou com muita dificuldade Além de a maior parte dos clãs não terem mais CV10 Quando tem Eu não consigo achar uma vila decente Entenderam? Ou um ataque de CV10 Então eu estou aqui no clã Deumbelly BR Inclusive Eu queria aproveitar Porque eu vim aqui gravar Eles tem um canal no YouTube Eles postam os ataques lá Então quem quiser dar uma olhada Atualmente tem bem poucos canais Que postam ataques Então eles são clãs que dão Que dão PT em CV10 PT em CV10 com CV10 Então eventualmente eles postam os ataques lá Então já que eu estou aqui Como eles estão fazendo um favor Para mim deixar eu vim gravar Eu estou fazendo um favor para eles Retribuindo Então quem quiser dar uma olhada Já tem mais um Um canal para assistir Então eu queria agradecer eles Por deixar eu visitar Então essa aí é a vila É um layout Não é um Não chega a ser um layout Anti PT Mas é um CV10 full E quem fechou foi um CV10 É bem complicado Fazer esse Esse tipo de coisa Então CV10 não chega a ser full Mas praticamente full Tem casal 40 Todas as armadilhas full Já tem A torre de bomba dele Já é razoavelmente Supado A level 3 Então É uma vila Que é meio chata Meio complicada Para toda 100% Então Algumas Estratégias Algumas coisas Que podem ser Utilizadas Talvez algum ataque com rogs Em base desse tipo Esse aqui é um layout de push Não é muito aconselhável Atacar com rogs Eu não gosto Rog funciona melhor Em layouts mais Espalhados Layout por exemplo Anti PT Eu prefiro Eu não gosto assim Um layout muito compacto As defesas Estão muito próximas Umas das outras Extremamente compacto Isso aqui Enche um pouco o saco Para rogs Porque tem uma concentração De dano Muito alta Às vezes Até com uma cura Tu não consegue salvar os rogs Porque tem muitas defesas Irritando A cura Ela não dá conta Por isso que Esse tipo de layout Não é tão aconselhável Para rogs Mas É possível fazer Um ataque com rogs Em base assim Eu prefiro fazer uma entrada Extremamente forte Levar as duas infernos E talvez finalizar Com 12 13 rogs E Uma cura Então por exemplo Poderia fazer uma entrada Por aqui Talvez pelo lado direito Quebrar esse muro Jogar um pulo Tentar Fazer uma entrada Com um bowler no castelo Com um valks Tentar pegar as duas infernos Finalizar A base com rogs Aqui Por exemplo Essa torre arqueira Está extremamente exposta Nenhuma x-besta protege Nada protege As defesas aéreas Estão todas aqui embaixo Essa torre arqueira Dá para tirar com balões Tá Tem um truque Que eu costumava Utilizar Porque o que acontece A nível de cv9 Se esse aqui fosse Um cv9 Eu soltaria um balão direto O balão consegue Dar dois hits Na torre arqueira É leve 11 Sem a torre arqueira Matar o balão Mas a level 13 Ela mata o balão antes O balão só vai dar um hit Aqui nessa torre arqueira Entenderam? Então Ele vai soltar Ele vai dar um hit E não vai matar a torre arqueira Ele vai morrer E a torre arqueira Continua viva Então eu costumava Utilizar um servo Soltava o balão E Soltava um servo atrás Aí o servo Dava mais um pouco De dano na torre arqueira Quando o balão morresse Esse pouco a mais De dano que o servo deu Matava a torre arqueira Entenderam? É assim que se leva Defesas expostas A nível de vila full Tá? Com o balão e o servo É Economiza um pouco mais Ao invés de utilizar Dois balões É uma É uma pequena dica Claro Não vai servir muito Assim A menos que realmente Tenha essa situação específica Que tu consiga levar Com o balão Mas não é uma coisa Assim extrema Tá? Então Rogues Talvez funcione Mas não é tão aconselhável Eu prefiro Geralmente Atacar com balões Base Desse tipo Aliados de push Talvez poderia ser Feita uma entrada Por aqui Por esse lado Com golem e bowler Pegar essas duas Aéreas do dispersor Tentar até pegar A torre inferno Mas é uma coisa Que não funciona Muito bem Tá? Em base assim Eu prefiro fazer Uma entrada mais seca Pegar só Uma defesa aérea E rainha Talvez aqui Poderia até Talvez tentar pegar Inferno Só que não funciona Muito bem Porque o castelo Tá deslocado Qualquer entrada Aqui por baixo O castelo Vai sair muito Na parte central Entenderam? Vai encher um pouco O saco Quando tu Entrar no raio De ação da inferno Nesse exato momento Que o castelo sai O ideal seria Matar o castelo antes E quando chegar Na inferno Já não tem mais castelo Então nessa configuração Está um pouco chato Tá? Então na minha concepção Ataques de hogs Ou Entrada gola-lum Ou aquela Entrada com gola Em bauler Não funciona muito bem Então tá meio chato Para hogs Tá meio chato Para ataque aéreo Mas está muito Enfraquecido Para qualquer tipo De queen walk Tá? Porque ó Os dois pessoas Estão apontados Para baixo E as quatro defeseras Estão aqui na parte de baixo A parte superior Da vila Está muito enfraquecida Para qualquer tipo De queen walk Porque as curadoras Não vão tomar dano E o dispersor Não vai encher o saco Entenderam? Uma coisa que às vezes Enche um pouco o saco É que o dispersor Fica empurrando as curadoras Para trás E elas não conseguem Curar a rainha Então aqui ó Não vai atrapalhar em nada Qualquer walk Aqui por cima Algumas pessoas Algumas pessoas Podem até Perguntar Mas você não Não comentou Que queen walk Não é tão aconselhável Porque aumenta A chance de erro Tudo bem Aumenta a chance de erro Mas isso funciona O ideal é não utilizar Queen walk Quando entradas básicas Entradas que tu Joga Todo mundo Para o meio E já era Da PT Entendeu? Por exemplo Se eu fosse um CV11 Vamos supor que eu fosse CV11 com tropa sua Eu fosse atacar essa vila Eu jamais faria queen walk A minha concepção É um erro Fazer queen walk Entenderam? Por quê? Porque se tu jogar Um monte de tropa Para o meio E jogar as magias E basicamente Utilizar o poder dos heróis Já era A base não vai segurar Porque o teu poder de ataque É muito mais forte Do que o poder de defesa Dessa base Entenderam? Então quando você vai Atacar abaixo Por exemplo Tu tem um CV10 Tu vai fechar um CV9 Tu vai atacar abaixo O basicão Vai dar PT Entenderam? Então tu não precisa inventar Entenderam? Tu fazer o básico Fazer o padrão Tu já vai É... Dar PT Nessa situação Ele é um CV10 Ele não pode fazer o básico O básico não vai dar PT Ele precisa fazer um ataque Mais elaborado Então ele está se arriscando Fazendo queen walk Mas ele é obrigado A se arriscar Porque se ele não se arriscar Ele fazer Basicamente um Um ataque qualquer Ele não vai Dar PT Entenderam? Então queen walk Funciona melhor Queen walk funciona melhor Quando você vai atacar Bases do mesmo nível Ou bases Acima Por exemplo Um CV10 Tentando fazer duas estrelas CV11 Um CV9 Tentando dar Da PT Num CV10 recente Queen walk funciona melhor Talvez um CV9 Tentando dar PT Num CV9.5 Funciona um pouco melhor Entenderam? Mas agora Quando você vai atacar abaixo A minha concepção A minha concepção é um erro Você está inventando muito Você está complicando demais O ataque Entenderam? Então eu queria deixar esclarecido Esse ponto Porque algumas pessoas comentaram No outro vídeo A respeito do queen walk Eu estou aqui Basicamente Comentando a minha opinião Sobre esse assunto Então ele vai fazer um walk Que por cima Vai levar todas essas construções Ele mata o castelo com facilidade O castelo sai nesse ponto Então ele basicamente Vai limpar Um lado com o queen walk E o outro lado Ele vai utilizar Bowler com curadoras Que é basicamente Um queen walk Só que ele faz com os bowlers Uma coisa que funciona muito bem E ele utilizou o walk Nessa base O walk Funciona É extremamente viável Porque Ela é muito aberta Ela é muito aberta E ela é muito compacta Aqui tem um monte de construções Todas juntas Olha só quanta coisa junta Entenderam Geralmente layouts de push São assim Então Ele vai entrar por aqui Ele vai jogar um pulo Nessa posição Ele vai abrir a base inteira Ele abre esse compartimento Que já vai ser aberto Com os quebradores Ele abre a parte central E abre tudo isso aqui Então walk Vai acabar com Com base desse tipo Layouts extremamente abertos Tá Então Eu vou mostrar Como é que ele fez a execução E explicar Detalhadamente Essa aqui Configuração Tá Quatro bowlers Eu não tenho certeza Ele tinha gigante level 8 No castelo Eu já vou explicar Por que ele utilizou Ó Você tá fazendo walk Aqui por cima Ó Uma coisa aqui ó Uma coisa importante Ele soltou os bowlers Nessa posição Por que? Porque eles vão dar dano No coletor de lixir E vão levar A torre arqueira Que tá atrás Eles dão dano em linha Então ele soltou Todos os bowlers aqui Ele não pode simplesmente Soltar espalhado Ele soltou todos aqui Porque agora ele leva A torre arqueira Ó Então foi uma boa sacada Dele ó Levou a torre arqueira Agora ele vai limpar Toda essa parte aqui Com os bowlers Vai aproveitar Essa falha desse layout Aqui ele utilizou Esse mago Eu acho que foi desnecessário Não precisava esse mago aqui Tá Porque depois ele vai Quebrar o muro Ele vai soltar o rei Aqui nessa posição O próprio rei Poderia levar esse acampamento E entrar Ele meio que desperdiçou Esse mago aqui Tá Então aqui ele está levando Utilizou O poder da rainha Nesse ponto O castelo vai Vai sair Ele vai jogar Uma fúria Então ele vai finalizar O castelo nesse ponto E aqui ele está Limpando com os bowlers Até aqui está Tranquilo Vou até acelerar um pouco Agora Ele vai quebrar o muro Quebrou o muro Soltou os gigantes Os gigantes A função principal Dos gigantes Nesse ataque Primeiro É gigante level 8 Então já facilita bastante A função principal É tancar A primeira inferno A segunda inferno Ele vai jogar um gelo Mas a primeira inferno As valks estão Vulneráveis Os gigantes vão na frente Para tancar Então eles têm bastante vida E por que ele utilizou Gigante Não golem Porque o golem Só tancam O slot da inferno Se ele usou um golem Os outros 4 slots Ficam nas valks Então funcionou muito melhor Um monte de gigante Então A inferno Todos os slots dela Ficam no gigante Entenderam? Agora está soltando as valks Soltou o rei Primeiro Depois as valks Uma coisa que eu pensei Que poderia talvez ser feita Ser ajustado Esse ataque Mas não iria funcionar Tão bem Por conta da configuração Da base Não sei se ele pensou A respeito disso Uma coisa que eu sempre comento Muitas vezes Quando eu faço a entrada Com o rei valks Ou com o rei báler Eu uso o poder do rei Para ele invocar Um monte de bárbaros Para eles estancarem A inferno Entenderam? Então Por exemplo Talvez se eu tivesse Uma configuração diferente Eu utilizaria o gigante Soltava o rei Um monte de valk Pegaria talvez valk No castelo Soltava aqui Chegava nesse ponto Com o poder do rei Ativado Ia ter um monte de bárbaros Aqui E iria proteger as valks Só que aqui tem um problema Nessa base Aqui tem a torre de bombas Se eu utilizar Poder do rei A torre de bombas Vai explodir E mata todos os bárbaros Consequentemente O inferno Automaticamente foca nas valks Então nessa configuração Eu acredito que o gigante Funcionou muito melhor Entenderam? Porque o gigante Não vai morrer Aqui Na torre de bombas Então Ao meu ver Foi uma boa sacada Não sei se ele pensou nisso Ou ele Realmente Utilizou o gigante Que eu achou mais viável Aqui A utilização das magias Foi feito de uma maneira Extremamente adequada Uma fúria Pra quê? Pra acelerar As valks Pra levar o primeiro inferno E os gigantes Tá? E agora O que ele fez Congelou O gelo foi muito bem Posicionado Porque ele pegou a rainha Eu acredito que foi É uma coisa que ele queria Pegar a rainha Porque a rainha tem muito dano Congelou Ele vai jogar uma cura Nessa posição Jogou uma cura Aproveitou que agora Não tem mais inferno aqui E o outro está congelado Esse é o momento Que ele cura as valks Aqui na parte central Entenderam? É uma coisa que eu pensei Talvez poderia até Ser modificado Nesse ponto É Por exemplo Jogar gelo Na primeira inferno Ele fazia a entrada Jogar gelo Na primeira inferno Ao invés de jogar Na segunda E quando as tropas Chegassem mais ou menos Perto da primeira inferno Ele jogava uma fúria Nessa posição Essa fúria iria cobrir Da primeira inferno Até a segunda Eu acho que essa fúria aqui Foi um meio Não foi tão bem aproveitada Poderia ter sido Jogar nessa posição Cobrir a primeira inferno Até a segunda O gelo Na primeira inferno As valks iriam levar A primeira inferno E Sobre o efeito da fúria Ela levaria o segundo inferno Com rapidez Depois que elas levaram O segundo inferno Ele jogava uma cura aqui Porque as valks iriam ter tomado Muito dano Dessa segundo inferno Eu não acho que a cura Nessa posição Foi tão efetiva Porque as valks Elas não tomaram dano Quem tomou dano Foi os gigantes Entenderam? Se ele tivesse talvez Entrado full valk Sem gigante Talvez essa cura Iria ajudar Mas as valks aqui Tendem a estar full life Nessa posição Porque os gigantes Protegeram ela Entenderam? Então Talvez uma pequena Modificação Claro Não tem como tu prever Tudo isso Mas é sempre bom Tu Observar Os ataques Futuramente pode ser Que você ataque Um layout parecido Entenderam? Aí tu já Tem um pensamento Diferente Alguma outra coisa Você sempre tem que Ir evoluindo Nos ataques Entenderam? Evoluindo O seu pensamento Você não pode simplesmente Ah Eu dei PT Beleza Eu dei PT Não preciso Melhorar nada É esse o ataque Talvez o ataque Possa ser ajustado Possa ser melhorado Tá? Então eu sempre gosto De comentar a respeito Algumas coisas Que foram boas O que é bom A gente mantém O que pode ser ajustado A gente tenta melhorar Para o próximo É assim que se evolui Entenderam? Ó Então Está finalizando Olha o que eu falei Tem um monte de Valk Aqui Não tem mais As construções São muito próximas E não tem mais muro Porque o layout É muito aberto Olha ali A quantidade enorme de Valk Talvez Ele poderia talvez Tirar duas Valk E levar uns três corredores Tá? Porque ó Ficou essas duas construções Aqui que as Valk Não levam Duas torres arqueiras Poderia ter Levado três corredores Por exemplo Aproveitar que Se a torre arqueira Está distraída com o rei Soltava dois corredores Aqui Levava a torre arqueira E depois Soltava talvez Mais um ou dois corredores Aqui Nessa outra Aproveitar que está distraído Contra as tropas Entenderam? Porque isso aqui Meio que chateou Isso aqui acabou Ficando meio puxado Porque a torre arqueira Ficou protegida Atrás do muro dez E as tropas demoraram Para levar ela Talvez um Pequeno ajuste É Talvez ele poderia Ter pensado a respeito As Valks Não vão levar isso aqui Então ele poderia talvez Até ter levado Sei lá Dois balões Ou três corredores Para Meio que garantir Que não iria ter problema Com relação a isso Mas então é assim Que se Ataca Layouts abertos Desse tipo Queenwalk Com Valks Pode ser que funcione Muito bem Layouts abertos Desse tipo Eu prefiro utilizar Muitas Valks A nível de CV10 Em CV11 Pode ser que Bowler funcione melhor Porque tem Bowler full Aí acaba ajudando um pouco Mas a nível de CV10 O Bowler é level 2 E a Valk é full Então é melhor Tu utilizar uma tropa Que É É upada no máximo Entendeu? Tu acaba Aproveitando um pouco mais Bom então eu Acredito que Seja só isso Tá então Eu vou Eu vou estar Passando Replay no No final agora Como eu estou fazendo É Eu vou estar Observando Os clãs É Sempre que tiver algum Conteúdo CV10 Eu pretendo trazer para o canal Não é uma coisa muito frequente Mas pelo menos Para ter essa É Variação Que quem é CV10 É Ter algum tipo de conteúdo Nesse aspecto Tá Então Eu acredito que seja só isso Então Só espero que vocês gostem do vídeo E abraço aí galera Todo mundo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL